Salve galera, beleza? Alex Tex na área, bom dia, bom dia! He he, tamo aqui, fazer um videozão rápido mano, só dar um rolezinho Esses dias aí galera, nem estou indo trabalhar com a moto É, 600 metros de casa eu já estou no trabalho Tem dia que eu nem estou andando nela, mano E vamos que vamos, vou deixar um salve aí para o meu amigo, meu vizinho aqui Luiz Felipe, salve, salve meu amigo Um salve para o Josias, é o proprietário da casa onde eu moro Salve também Josias Bom dia galera, vou falar para vocês aí Está demorando um pouquinho para sair os salves, né? Mas Alex Tex não esqueceu mano, não esqueci não É que as vezes eu gravo um video e passo alguns dias sem gravar, tá ligado? Para dar um tempo também E vamos que vamos RF900R 97, hein? Já está vovozinha Mas está firme, está firme Está uma vovozinha firme Vamos que vamos galera O que vocês estão achando do canal aí? É, sábado agora sai os salves para vocês Certo? Salve a todos os novos inscritos do canal também Galera está firme aí, ó Vamos que vamos Minha moto está Toda empoeirada galera A gente estava fazendo uma pequena obra lá em casa Rebocando os muros Vai pintar os muros aí Mesmo eu tendo colocado Uma proteção na moto Um pano Mesmo assim ainda sujou ainda Mas não tem problema É assim mesmo Estou precisando levar a moto lá no meu parceiro Alex Lá no lavador Onde eu tenho Aquela parceria Que a galera já conhece, né? Estamos juntos Acelerando aqui a RF Logo de manhã Acelerando com calma, né? Mandar um salve para a Gisele Gisele é uma amiga minha Aqui na minha cidade, mano A mina sempre gostou de moto Ela já teve Hornet Só teve motão, mano Acabou de comprar uma Kawasaki Z800 Linda, linda, linda Essa moto, velho Parabéns, Gisele Tamo junto Um vídeo rapidão Ah, cara Estou andando muito pouco nessa moto aqui Então de vez em quando Você tem que dar um rolê, né? Esquentar o motor Vamos acelerar um pouquinho Só para Só para Desengripar o motor Nem acelerei nada, mano 140 130 140 Fácil, fácil Essa moto aqui Até no ponto No ponto Morto No neutro Ela faz 150 Como assim, irmão? Como você vai andar na moto Sem colocar marcha, Alex? Você está doido? Salve, Sandro da Kawasete Luiz Tamiosso Meu amigo Jefferson Paulo Salve, salve Galera, esse foi um vídeo bem rápido Já estou voltando aqui para casa Eu só saí mesmo Com a moto agora de manhã Para, né? Dar uma ligada na moto Não tem jeito de deixar a parada Tanto, tanto tempo Como eu sempre digo aí Vamos que vamos Alex Dex na área Salve, Lisão F16 Hehehe O cara mais louco do YouTube Salve, Fabiano ST Maluco, maluco E é isso aí, galera Vou chegando ali Voltando para casa RF está braba Hehehe E é nós, galera Tamo junto Fui É isso aí Fui Fui Fui